Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza me desespera e te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se da escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, o caminhão mortal grande é assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, o caminhão mortal grande é assim. Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Não importa onde você foi, se da escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, o caminhão mortal grande é assim. Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você. Bora, grande! Aleluia!